Já está 1x0 para o time do Santos, eles já estão ali naquele pezinho. Eu vou deixar os Pixie Banks com você, Dudu, mas você acha que esse agora pode ser os nossos Pixie Banks com a maior diversidade na MD5? Olha, V7, eu acho que a diversidade é importante, ela é interessante, mas a execução também é muito, muito importante. Então eu espero mais do que isso, que eles tragam escolhas, que eles consigam executar muito bem. Mesmo que isso talvez ali some um pouco de zona de conforto, mas a gente já viu o Caçadinha aparecendo, algumas escolhas diferentes. Eu sei que você gosta desses Pixie Banks diferenciados, então vamos ver se eles vão aparecer aqui nesse segundo jogo e já temos com o Pixie Banks na tela. Exatamente, vamos lá, estamos com os nossos Pixie Banks na tela e sim, o Dudu falou, eu adoro um Pixie Banks diferenciado. Eu lembro até lá do início da Team 1, quando o Hanabi ainda jogava, usando um blitão, nossa, bateu uma saudade. Agora, Echo foi embora, Ash já foi, Varus agora banido pelo próprio time da Team 1, Graves já foi, sai também o set que o Sky Bart aparece muito bem no decorrer do campeonato, lembrando para vocês que a One escolheu o lado azul. Agora sim, meus maestros, vamos lá, o Pixie Banks é com vocês, Mith. Vamos lá, V7, esse banimento de Varus pode indicar também uma escolha de cena que a gente viu aparecendo muito bem na última partida. O Sarkis e o Hulk conseguem jogar muito bem essa rota de utilidade durante vários momentos do campeonato, eles trouxeram um pouco mais de utilidade do que o time nessa rota inferior e está lá, já selecionada essa cena, como a gente já havia falado. Tira ali a própria Ash, que pode pressionar um pouco mais essa ligação ultimate, tira também o Varus, que pode fazer a setemização de alcance, de poke, incomodar um pouquinho a cena, selecionada então para a equipe da Team 1. Não gostou de lidar com aquele mal, realmente, malcar essa chegada do Santos, então está querendo botar agora nas mãos deles para que eles consigam movimentar com essa cena. E mais uma vez, a equipe do Santos terá o Trundle nas mãos do Ryoga, fez muito bem, controlou bastante, tanto quando teve oportunidade, setou bem para principalmente que o Rainbow pudesse fazer um impacto nas rotas e trabalhasse muito bem nessa questão. Vemos os dados do Afelius, dos playoffs do CBLOL, foi realmente muito utilizado, uma taxa de vitórias interessante, teremos na mão do Sarkis essa escolha. É interessante a gente ver as equipes trazendo realmente um pouco mais de protagonismo para as rotas inferiores, era uma das questões que nos questionávamos para essa final, se teríamos um pouco mais de espaço e pelo menos até o momento estamos vendo um outro jogo com uma nova composição de Senna e Maokai e até mesmo o Afelius aparecendo agora nas mãos do Sarkis e o Brusser terá o seu corque, que foi tão importante nessa reta final do circuitão, mostrando que dessa vez quem quer esperar o tempo passar, quem quer que chegue ali um pouco mais de tempo avançado na partida é justamente a composição da One. E o Drew, eu gosto bastante da volta do Santos com o Trundle, eles têm essa... Quando você pega Senna, você vai esperar realmente que ela jogue com o TK, vai jogar com o Maokai, que vem aparecendo bastante no circuitão, é um campeão bem forte para poder fazer essa iniciação também, então o Trundle dá essa segurança para jogar justamente contra esse Maokai, então tira um pouquinho desse poder que eles podem apresentar no meio de partida. O Afelius, a gente sabe que é um campeão muito forte, apareceu ali os status dele durante o CBLOL, é um campeão que consegue causar bastante dano, tem uma utilidade durante a partida muito grande também, então é uma escolha muito segura e muito inteligente do Santos, sabendo realmente como eles podem jogar para cima da Senna. O Brusser, como você comentou, traz esse corque e agora essa Irelia, que a gente já viu jogando contra o Brusser. O Brusser que, nas partidas que ele pegou esse corque no blind, realmente essa escolha no escuro para poder saber o que vai vir da outra equipe, ele lidou com vários assassinos evitá-lo, teve a própria Irelia também, e foi muito bem no jogo, conseguiu se segurar, conseguiu criar os espaços dele, mas agora o Eibon, a gente sabe o quão importante esse jogador é, o quanto ele vem jogando no circuitão, foi o MPP na nossa última partida, vai ter um trabalho duro pela frente. E é importante ressaltar que já mostra também esse potencial de trabalhar nas rotas laterais, muitos consideram esse o principal ponto forte da equipe do Santos, o como eles conseguem habilitar muito bem esse controle dos minions, e fazer com que tenha uma pressão, levar essas torres. A Irelia, conforme o tempo passa ali, a partir do momento que ela fecha o seu primeiro grande item, se ela está um pouco à frente do ritmo, ela já consegue fazer esse impacto de movimentação e de rotas laterais bem interessante. O Santos se preocupando também nessa questão do Renekton, o Scarbati usou muito bem esse pique, então caso ainda exista a possibilidade dessa Irelia aparecer na rota do topo, tem ali uma das escolhas bem complicadas de se jogar contra já banidas. E o Heusaki vai mostrando aqui essa Rek'Sai, eu estava esperando essa Rek'Sai porque foi um dos piques que ele melhor utilizou no início, na temporada, para que ele pudesse trazer essa vantagem de early game para a equipe da One, que faltou na última partida, a qual ele não conseguiu fazer tão bem assim com a Elise. E Lulu é uma campeã que eu gosto bastante também, é uma campeã que pode fazer toda essa proteção, o protect para cima ali do Aferes, então não vai deixar essa chegada do Maokai, você tem essa cobertura, você tem ali a ultimate também para dar um pouquinho mais de possibilidade de jogo, e como você comentou, Dudu, a Irelia pode jogar na rota do topo também, e é justamente o que eles fazem com essa flexibilidade do campeão, colocando ela no topo, pegando uma Oriana para jogar ali contra o Brucer, então é uma possibilidade para você ter um pouco mais de mago de controle, você ter um pouco mais de opção para jogar essas lutas, que é o que a T1 gosta bastante de fazer no meio de partida, então o Rainbow agora pega a Soriana, a gente sabe de todo o alcance dela, ela incomoda bastante o Pock por conta desse alcance, por conta desse domínio ali que ela tem com a esfera, gosto bastante de ver também o Rainbow com esse mago de controle, e as duas equipes viram com características muito boas, é um jogo também de identidade, é um jogo que eles mantêm a proposta que eles tiveram no circuitão. E a Wan vem com uma proposta dessa vez, querendo que o tempo passe um pouco mais, tem o Cork que fica extremamente forte com o passar da partida, a Senna também, só que o papel do Ryusaki nesse jogo vai ser muito próximo ao que ele deveria fazer na primeira partida, precisa tentar criar alguma coisa no início, precisa tentar habilitar o Sky Bart, porque mais uma vez esse duo de top e jungle da equipe do Santos vão tentar anular o Sky Bart, conseguiram fazer isso na primeira partida, e certamente vão fazer nesse segundo jogo. Resta saber se essa Rek'Sai seria realmente a resposta, o pique correto, para que o Ryusaki não deixasse o Sky Bart ser tão anulado logo no começo do jogo. É, rapaz, a gente vai descobrir isso aí daqui a pouquinho dentro do Xemones Rift, lembrando para você que está em casa, está 1x0 já a favor do Santos, os piques e bans do segundo jogo estão feitos, a One score esse lado azul, e vou lembrar mais uma vez, na terça-feira, às 18 horas, tem a série de promoção entre o nosso segundo colocado e também o time da INTZ. Ganhou aqui, já leva para casa, e nessa partida principalmente, o Santos pode deixar um 2x0 em cima da One, deixar a One de costas contra a parede, algo que eles não querem, a One tem que vir com tudo, tem que vir para cima, e agora, tem que jogar na sua composição, Mitch. Tem que jogar na composição, V7, você tem o Ryusaki para poder acelerar um pouco essa partida, de novo essa insistência no Jace, é um campeão que o Sky Bart trouxe, trouxe muito bem, pode aparecer nesse jogo, com a presença agora de uma Rek'Sai, pode ajudar bastante, não é como se ele não tivesse um campeão de early game no último jogo também, mas agora eles podem jogar um pouco mais juntos, muito mais nessa cobertura, não dá aqueles vacilos iniciais, é um ponto agora para a Team One, para deixar o Sky Bart mais solto, aparecendo na partida, dando esse tempo para o Bruxel e para o PBO fazerem a cobertura de meio de jogo. Vamos lá, para você que está em casa, segue essa segunda partida, a segunda partida é nessa nossa grande final, os times aí vão nesse sonho de poder chegar lá no CBLOL, por enquanto os times jogam da mesma forma que foi a primeira partida, esse início de jogo, extremamente mais calmo, no início do partido a um, acho que a One acelerou um bocado a partida, você arrependeu disso, imagina agora que eles estão com uma composição, com uma condição de vitória que depende mais ainda do tempo, eles fiquem com muito mais calma, não é, Mitch? A composição depende um pouco mais de tempo, o V7, mas ainda assim tem mecanismos, é uma composição um pouco mais completa do que a gente viu no último jogo, eu costumo falar que você não pode atualmente depender apenas de uma fase da partida, poder criar esse efeito de bola de neve, criar essa possibilidade, porque você tem um avanço, você tem as recompensas, que são uma boa quantidade de ouro para a equipe inimiga, então é uma composição um pouco mais completa da Team One, tem a Rek'Sai, tem o Jace para poder fazer esse início de partida, você tem uma cobertura de meio de jogo que aparece com o Panjain nesse Maokai, e um final de partida explosivo com o Brucer, mais completa, tem mais possibilidade, e aí sim eles podem abusar disso. Nossa, cara, parece até que você joga até FT falando de composição, né? Que coisa! Agora, vamos ficar de olho nessa rota de baixo, olha o PBL já trabalha esse poke para cima ali do rock, essa Lulu que tem esse crescimento virante mais à frente dentro do jogo, ela pode salvar muito bem os jogadores, ela tem o Polymorph também, tem Skuller, então tem um kit que consegue trabalhar para essa defesa, e a gente já viu aparecer antes, Smith, essa Lulu do lado do Aphelios, ela trabalha muito bem. E dá uma condição para ele de final de partida excelente também, V7, você tem essa possibilidade, essa diversa possibilidade de jogo com o Aphelios, dependendo da arma que ele tiver, ele pode ir mais para a trocação franca do soco ali, dependendo do close range, de estar próximo do corpo a corpo, ou ele pode utilizar do alcance, a Lulu tem essa possibilidade de dar essa cobertura para os dois, então realmente é uma escolha muito boa. Essa escolha de purificar também, visando não estar ali preso pela Maokai, visando ter um pouquinho mais de sustentabilidade na lane, para o decorrer de partida, mostra de como eles querem jogar. O ponto principal da cena e da Maokai vai ser no meio de partida, onde eles têm esse crescimento, eles podem ser mais ativos dentro do jogo, com isso o Sarkis com a escolha de feitiços e essa Lulu do lado vai impedir essa entrada muito forte dos dois. Rapaz, vamos lembrar que até aqui no circuitão, a gente viu, eu não lembro agora qual foi o jogador, eu não lembro qual foi a partida em questão, mas a gente viu um Aphelios saindo de 1 de vida para a vida cheia, com a ult na arma vermelha e o escuro do lado. Então assim, é difícil, é complicado, consegue segurar muito bem. E na rota do topo, pelo menos nesse jogo, o Jackpot consegue logo de cara responder um pouco dessa agressão, dessa pressão que o SkyBart vai colocando em cima dele. Na partida anterior, ele jogou boa parte desse início de partida embaixo da própria torre. É um pouco mais fácil com a cobertura, estando de Irelia, é um pouco mais fácil de você conseguir ter essa possibilidade para cima do SkyBart, porque tem uma ameaça, consegue ser um pouco mais móvel também, consegue ir e voltar a Irelia, então é um pouco melhor essa troca no começo de partida, mas eu chamo isso de chamar para match-up, B7P, de qualquer forma, você tem uma possibilidade do Jayce jogar, dele ser agressivo, dele ter um início de partida, de movimentar, mas de qualquer forma, se você dá esse avanço para o Jackpot, você dá uma eliminação para ele, se você deixa com que ele saia de controle, a vida do Jayce fica muito difícil também. Então, os dois jogadores ali iram para a trocação franca, querendo realmente buscar jogo, o que é muito bom aqui para o nosso campeonato, e muito bom para essa final. Sim. E olha, o Bruce estava comentando no vídeo sobre os piques, sobre os piques peculiares de cada um dos jogadores, e ele comentou até sobre a Soriana, e acaba sendo o próprio Rainbow que vem trazendo a Soriana. E, por enquanto, ela está fazendo um controle muito bom, o Bruce demora um pouco para escalar no jogo, ele está fazendo a build com a Gota também, então a tendência é que, por enquanto, ela continue colocando essa pressão a mais. Ele já volta, volta no teleporte, o Hyoga ainda rouba um pouquinho da selva adversária, vai ali roubar as galinhas, o Bruce tem essa visão, compra informação para o seu time, e a gente tem, pelo menos agora com essa chegada do dragão, os dois caçadores para a parte de baixo da selva. E você viu também no VT, ele falando sobre essa capacidade de limpeza de rotas, a Oriana tem também muito esse potencial, ela tem uma limpeza muito grande, ela compra há bastante tempo, eu queria chamar a atenção no bot aqui, V7, você tem o Pandia e o PBO passando um pouquinho de dificuldade com essa chegada ali do Sarkis e do Halki, já tem uma diferença no farm, mesmo que o Maokai ele esteja farmando, a gente já vê uma construção acontecendo pelo Sarkis, justamente para esse potencial que ele tem de troca. Olha o Jackpot no topo, agora mais agressivo, mas tem muito mínimo para cima dele, aquele sidestepzinho para poder desviar do dano do Sky Bart, tem que tomar um pouco de cuidado, essa rota pode acabar indo para qualquer um dos lados, e sobre a pressão está aí, o Rainbow até está com menos mana no momento, ele ainda não tem como gerar muita mana, mas ele continua colocando a pressão justamente para cima do Korki, para cima do Bruce, lembrando que ele veio com curar, ele não veio com teleporte, então às vezes para ele dar esse reset tem que ser algo mais organizado. Sim, é um pouco mais difícil, realmente essa primeira movimentação é muito boa, e você tem ali também essa presença do Raybon na rota do meio, assim que ele pegar o azul, vai conseguir puxar um pouco mais, o Bruce é como você comentou, tenta fazer essa gota, e aí que ele vai conseguir ser um pouco mais presente nessa rota. O atordoamento foi usado errado, a marreta na cara do Jackpot, ele recua, o Riosac está por ali, mas está chocando uma sentinela, o Ryoga está atrás deles, o Santos sabe dessa chegada, o Jackpot vai à frente, ele está baitando, ele está esperando, mas ele acabou acumulando muitos minions, imagina até que o Riosac não vai tentar essa jogada agora, o Skybart já joga para trás, agora sim, foi à frente, viz a dente, mas o Jackpot está sem vida, ele vai acabar sendo eliminado, é first, mas dá a mão do Skybart, o Ryoga está por lá, acredita, dá o flash, garante esse abate, e agora, com a chegada do Bruce, o Ryoga está em uma situação complicada, ele vai ser obrigado a dar esse recuo, está tentando voltar para baixo da torre, não tem ninguém ainda para ajudar ele, agora sim, o teleporte vai chegando no meio de todo mundo, ele tentou puxar eles para trás, para o teleporte ser efetivo, o Jackpot chega, acaba torrando Andovi, o Zaki do outro lado, na brincadeira, o Jackpot sai com essa eliminação, deu tempo do PBO chegar aqui em cima, ele ainda chega na briga, tira essa eliminação para cima do Jackpot, e que top lane louca por aqui, não querem deixar essa vantagem acontecer, né V7, você tem os dois jogadores aparecendo, para poder fazer essa cobertura, tanto o Trandall quanto a Rek'Sai, tem esse potencial bom, desse 2v2 também acontecer, então você tem essa presença do Selva, você tem a chegada também, dos campeões da rota inferior, para poder fazer esse auxílio, o Ryuzaki ali, tendo essa cobertura, ele estava ali chocando uma sentinela, fez essa cobertura, o Santos justamente, para poder comprar esse 2v2, a Irelia é muito boa nisso, ela consegue muito bem, nessa troca, com isso, eliminação, que é que isso seja muito importante, para a equipe do Santos, essa chegada, o Bruce vai e faz a cobertura, na rota superior também, com essa chegada do Cork, mas de qualquer forma, para a Irelia, essa primeira movimentação é interessante, a Irelia tem essa capacidade, de crescer no jogo, e ela tem agora, um pouco mais de liberdade. É rapaz, acaba saindo uma eliminação, para cada lado, por parte dos tops, o Ryoga aproveita também, para tirar uma, e o PBO, que demora um pouquinho, para crescer no jogo, já sai com seu próprio abate, o Ryoga vai fazendo esse controle, o primeiro dragão do jogo, agora sim, vai sendo focado, ele não tem o trekking ali, do Ryuzaki, mas ele vai arriscar, já recua um pouco, tem aquela pressão, para poder trabalhar, um pouco mais tranquilo, o Frutomel também ajuda, e como o Rainbow, já puxou essa rota, como o Sarkis e o Hulk, estão colocando essa pressão constante, ele tem essa liberdade, vai levar para casa. O Ryuzaki já está ligado, porque teve a saída do Rainbow, ele responde do outro lado do mapa, vai fazendo esse crossmap, vai tirar agora, esse heralto, para tentar, quem sabe acelerar o Sky Bart, como a gente viu ele fazendo, no início do jogo, o Bruce tem esse pacote, vai ter a chegada do Ryoga, em cima dele por aqui, ele só vai sair pela lateral, ele está tranquilo, difícil demais, ele ser eliminado, com esse pacote. O pacote é justamente, esse ponto, quando ele comentou, esse ponto de pressão, que você pode criar, é onde você pode ter, essa primeira liberdade, para os campeões da rota lateral, ele alivia bastante, a pressão do mapa, enquanto você está, com esse recurso. O Bruce, ele então aparece, com o pacote, dá esse tempo, para a equipe da Team One, pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, dentro da partida, e liberar um pouquinho, os espaços de mapa, para conseguir esse arauto. Então, essa primeira movimentação interessante, bom utilização do pacote, a gente já via comentando, toda vez que tiver, esse recurso, aberto, para o Bruce, poder fazer essa rotação, poder fazer, essa primeira movimentação, é interessante, que a Team One, alivia algum lado, para aí sim, se voltar no jogo, e dar o tempo para o Bruce. Olha, o Ryoga mais uma vez, joga para a rota do topo, ele agora chega com o jackpot, vai fazendo, esse controle, da visão por aqui, e até trazendo, uma coisa interessante, eu falei que o Ryuzaki, poderia trabalhar esse arauto, para tentar acelerar, o Sky Bart, mas, a gente já viu jogos do Bruce, trabalhando muito bem, esse Kork, aparecendo demais, dentro do jogo, então o Ryuzaki, pode também trabalhar, para essa rota do meio, ele pode tentar, gerar recurso, na mão do Bruce, na mão do Kork. O Kork, é um campeão, que tem essa capacidade, de passar o tempo, mas ele pode ser trabalhado, a gente sabe que, adiantar o pico de poder, de um campeão, que faz força da trindade, é sempre muito bom, a gente já viu isso acontecendo, também, em ocasiões, que a gente tinha o Ezra, na rota inferior, então, deu uma possibilidade, também para o Ryuzaki, agora ele está esperando, alguma coisa no bot, aqui o V7. Sentinelazinha, Marota foi colocada, ali no último segundo, o Sarkis e o Hulk, jogam, bem mais passivos, no momento, até porque você tem, dois jogadores, que tinham, e da base, o Jackpot está, sem teleporte, não tem teleporte, também na mão do Rainbow, caso alguma coisa, aconteça, ele por enquanto, vai tentar colocar, muito essa pressão, para cima do Bruce, e ele ia resetar, mas o Bruce, não deixou. É importante, não deixar realmente, porque a gente sabe, que a pressão, que a Oriana pode exercer, ali quando ela voltar, é incrível, para cima do Bruce, e o Bruce vai conseguindo, ganhar esse tempo, o V7, você comentou, ele teve essa primeira movimentação, no topo, conseguiu essa assistência, e ganhou um pouco mais de tempo, e com isso, você tem o Kock, aparecendo na partida, a primeira movimentação, ali do Ryuzaki, para poder usar esse arauto, é uma opção boa, para eles também, tem esse azul, para dar essa segurança, essa limpeza de rota, e está conseguindo, manter o jogo, que a T1 gosta, apesar do Santos ter essa vantagem, a T1 vai gostando, da partida também. Olha, a Wave estava num lugar, onde essa Rek'Sai gosta bastante, ela consegue fazer, essa chegada ali, pela parede, o Jackpot é malando, ele não vai à frente, ele joga recuado, já espera o time adversário, o Ryuzaki fez essa passagem, ele está naquele mato, ali pela lateral, o Jackpot não conseguiu ver, ele fazendo essa travessia, mas o SkyBat, começa a acertar a onda, o Jackpot sabe, que não dá para deixar, ele vai tentando limpar, pelo Rio, a chegada do Ryoga, só que o Jackpot acaba virando, ele já ulta, vai tentar virar, mas era uma reta, que vai para cima o SkyBat, e é o Ryuzaki, já na ulti, que garante a eliminação, e agora o Brucer, está vindo pelo outro lado, o Ryoga está no meio, de todo mundo, ele vai ficando vendido, ele vai acabar sendo eliminado, ele tem o Flash, ele está estudando, para onde vai, e ele andou, no meio de todo mundo, e saiu vivo, ok. O Trandom, ele é bem difícil, de se matar mesmo, o V7, mas o ponto é, você tem essa movimentação, do Kork, você tem essa movimentação, do SkyBat, junto com o Ryuzaki, e eles estão abusando, bastante dessa rota superior, para jogar, e do outro lado, a equipe do Santos, vai conseguindo barricadas, vai conseguindo, se estabilizar muito bem, na partida, você vê que está sofrendo, uma pressão muito grande, o PBO e o Panj, pela rota inferior, então tem que valer, o SkyBat, nesse ponto da partida, ele tem que movimentar, a equipe da T1, deu todo, esse recurso para ele, são barricadas, primeira torre, tudo aparecendo, para o lado do SkyBat, e enquanto aqui na rota inferior, sofre bastante, o Panj e o PBO. Mas já é a segunda vez, que o PBO aparece, na rota do topo, e causando diferencial, conseguindo impactar, nessa luta menor, e garantindo objetivo, nesse caso, foi o Arauto, levaram essa primeira torre, importantíssima, para o momento, para o SkyBat, continuar fazendo essa pressão, olha a brilha aqui no vídeo. Olha na rota do meio, Rainbow, embaixo da torre, no sidestep, é solado, o Bruce, o SkyBat ainda dá esse teleporte, vai tentar chegar, no meio de todo mundo, é o Ryuzaki, quem deve levar para casa, a eliminação, está lá, mas o Rainbow, arrisca, e sai com o abate no brússer, ô Dudu, você ia falar, mas está lá, a play já rolou, agora sim, fala para a gente. Eu estava comentando exatamente isso, a equipe da One está abrindo o mapa, dessa vez, é o jackpot, que foi colocado atrás no jogo, é ele que está sendo eliminado, consecutivas, vezes, e olha só o PBO, já na rota do meio, se movimentando muito bem, nós normalmente falamos, sobre o suporte, que abre a movimentação, enquanto o atirador, fica na rota inferior, dessa vez, é o PBO que está fazendo todas essas movimentações, e está nos momentos certos, boa leitura da equipe da One, que aos poucos, vai conquistando o que precisa para esse jogo, que é justamente, colocar o Sky Bart na partida, e quando o brússer entrar no jogo, vai ter todo o potencial deles, continuarem comprando essas lutas, e aumentarem essa vantagem. A One vem trabalhando, para tentar deixar essa série, em um a um, o próximo dragão, já está daqui a pouquinho chegando, ele já está ali no mapa, só na espera, desses dois times, trabalharem para cima dele, a One já está posicionada, um pouco mais à frente, já inicia, está longe ainda, o time, mas o Santos quer briga, olha o teleporte chegando, é do Jack Bart, está vindo ainda, pelo meio do rio, o brússer, o Rainbow vai sendo focado, vão ser dois jogadores, para cima dele, vai ficar a eliminação, na mão do brússer, o dragão já foi feito, inicia a luta, ali o Jack Bart, com a ult, arremessa o Lusakis, justamente, para cima desse Malcai, eles garantem essa eliminação, o brússer agora é focado, pelo Yoga, vai tentando tirar alguma coisa, mas o Sky Bart na marreta, junto do Ryozaki, vai fazendo esse dois contra dois, aqui atrás, e está ficando sem vida, o Jack Bart, ele volta, deve acabar sendo eliminado, o Rock ainda sai pela parede, o Ryozaki vai para cima, para poder garantir, mais uma eliminação, na mão dele, sai o Sark, sai também o Hyoga sem vida, mas essa luta, foi tudo, o que o time da Team One, queria, Anit. O Santos, não conseguiu aparecer na luta, porque a presença do Rainbow, não foi efetiva, ele gastou o flash, naquele 1v1, contra o brússer, conseguiu a eliminação, ok, gastou o teleporte, ali do, da chegada também do Sky Bart, mas com isso, ficou sem esse recurso, para essa batalha, com isso, não conseguiu se reposicionar, não foi participativo, não tinha ultimate, para complementar, todo o dano da sua equipe, repare, o Rainbow é pego, ali realmente no meio, não tem para onde fugir, não tem flash, não tem nada, o brússer consegue fazer, essa cobertura, e falta a chegada da Orianna, falta-se controle de zona, que ela pode fazer, ela tem um bom espaço, ali no Rio, para poder lutar, com isso, a equipe do Santos, não tem o recurso, para poder finalizar, essa luta, e vida totalmente, para a equipe da T1, o brússer se posiciona, muito bem, junto com o PBO, ali mano a mano, tentando causar, todo esse dano, e com isso, o Sky Bart, também tem bastante espaço, para criar jogada, e tirar um a um, os jogadores do Santos, ali dentro do pitch do Dragon, e agora, quem tem o problema, de não ter alguém, que consiga fazer justamente, essa linha de frente, é a equipe do Santos, vimos, a One conseguiu, se movimentar muito bem, fechou o espaço da luta, e mesmo nela, se estendendo bastante, ainda assim, conseguiram muitas vantagens, a One, se movimenta mais uma vez, sobe agora, para a parte de cima do mapa, e vai fazendo esse arauto, o Santos está mostrando, vai tentar contestar, vamos ver o que vai acontecer aqui, olha só, o Rainbow pela lateral, tentava, muito para cima do Rios, aqui já está sem vida, esse arauto, ele dá aquele golpear, no último segundo, vai sair, com o buff, está preparado, já o time da One, e a One, vem fazendo, um jogo excelente, vem jogando o que precisam, aceleraram, essa composição, e agora, é a vez, do Santos, tentar voltar, o Santos tem esse recurso, a rota inferior, teve uma pressão muito boa, você teve essa chegada, do Sarkis e do Hulk, é hora de puxar um pouquinho, esse protagonismo, é hora de aparecer, um pouco melhor na partida, o ponto é que, realmente a Tione, como eu disse, tem uma composição, muito completa, por mais que eles tenham, sofrido um pouco, na rota inferior, você tem o Maokai, que vai ser muito efetivo, no meio do jogo, ainda assim, e o avanço retorcido, você tem essa chegada, com a Ultimate, PBO, pode fazer esse suporte, que a gente já viu, muito a cena fazendo, para poder causar, todo esse impacto, dentro das lutas, então não é como, se o jogo, estivesse em um patamar, muito ruim, por conta da pressão, que a botlane, sofreu ali, no começo de partida, enquanto para o Santos, puxar um pouco mais, essa responsabilidade, movimentar, como estão fazendo agora, com o Sarkis e com o Hawke, e aí sim, você ter um ponto de partida, onde eles podem desequilibrar, o Rainbow, falta entrar um pouquinho mais também, e ser mais presente, nas lutas. Bom, vamos ficar de olho, como é que vai ver, a gente já viu esse Félix, sendo extremamente, bem jogado, aqui no circuitão, falamos muito até do Matsu, que apareceu muito de Félix, no início do circuitão, conseguiu ter esse desempenho, principalmente para fim de jogo, vamos ver se o Sarkis, consegue fazer a mesma coisa, para os torcedores do Santos, ficarem felizes, agora, os Golden Boys, estão sorrindo, de orelha a orelha, porque está indo, num jogo, muito bom para eles, estão já encaminhados, e agora, essa torre vai sendo destruída, já teve essa cabeçada, vai ser mais ouro, para o time da One agora, para poder começar, a tentar abrir mais vantagem, em cima do Santos, a vantagem de ouro em si, não é tão grande ainda. Não é tão grande, mas você tem essa presença, de final de partida, ainda muito grande, então, nesse ponto é, aonde a T1 vai querer trabalhar, se eles vão querer forçar, um pouco mais, o avanço do SkyBash, para que ele seja presente, nas lutas, ou se vão trabalhar, um pouco mais o Brucer, deixando ele um pouco mais solto, pegando essa wave, da rota lateral, conseguindo juntar, esses minos, que são tão importantes para ele, você ter uma OK, para poder fazer essa iniciação, daqui a pouco, vai voltar o teleportado Panjay, e a gente viu sendo utilizado, muito bem na primeira partida, pode ser um ponto, agora para a T1 trabalhar também. Olha, o Rainbow joga mais uma vez, essa side, a gente comentou ali, desde o primeiro jogo, o time do Santos, tem uma tendência muito grande, a lidar com side lanes, a tentar responder sempre, a tentar dar o bounce, o Rainbow, principalmente, é um jogador, que sempre está, para essas linhas laterais, pegando essas waves, que voltam, até porque a gente comenta muito, ele costuma, fazer essa perfeitinha, o Bruce também faz bastante, você vê que ele, no momento, está muito bem, ele nesse core, que a gente vendo agora, a diferença de ouro individual, apesar do Jack pode estar atrás, um pouco lá embaixo, o Sarx, justamente, que a gente vinha comentando, vai passando a frente, olha a lua, arremessada, para cima do PBO, eu chamei o nome, ele apareceu, é o Sarx, quem leva o abate, e está aí, precisando de puxar o protagonismo, ele acaba de fazer, uma eliminação solo, para cima ali do PBO, abre esse espaço agora, para o Dragão, para a sua equipe, muito bem jogado, para o Sarx, entendeu a condição de jogo, entendeu que ele precisa, ser o ponto, do time do Santos, agora, e está aí, fazendo esse papel, juntamente com o Hulk, dragão aí, pode botar na conta do Sarx, é rapaz, eu vou te falar o seguinte, lembrando, para você que está em casa, o Dragão da Alma, é o Dragão do Oceano, o Dragão Myth, que a gente fala, que é o mais poderoso, aqui do circuitão, é o mais poderoso, o V7, tem essa capacidade de troca, muito grande, muito elevada, é realmente um ponto, para a partida, para poder segurar, um pouquinho também, essa cena, o Brucer, quando ele pode chegar, com todo pouco, e agora, o Raybo, aqui no topo, no meio de todo mundo, avança retorcido, para cima dele, ele acaba sendo, empurrado para todo lado, acaba ult no Brucer, acaba não conseguindo, sai em killings, para o Brucer, por aqui, já estão fazendo ali, essa, como diria, o nosso amigo Grunt, essa rapuca, ali para cima, realmente do Raybo, não estão deixando, eles se movimentar, não está tendo espaço, para jogar, com essa movimentação, agora da T1, olha essa rota do meio, Panjay está por ali, o Saks, vai sendo obrigado, a recuar, e eu comentei ainda agora, o Raybo, costuma jogar muito, para essa side lane, está lá, o One, punindo, essa movimentação dele, o Ryoga agora, vai tentar, levar esse vermelho, para casa, mas tem o Ryuzaki, e o Brucer, ele não pode, dar essa cara ali, não pode, essa selva, da parte superior, do mapa, é toda da T1, o Ryuzaki, está o tempo inteiro, usando ali, debaixo da terra, ouvindo os passos, dos oponentes, conseguindo criar, jogadas, o Brucer, jogando muito bem, também com esse cork, ele faz um papel excelente, ele fez durante, todo o campeonato, quando ele teve, com esse campeão, ele vai a rota lateral, farma muito bem, com a presença, com a cobertura do Ryuzaki, e aparece muito, nas lutas, esse campeão, campeão de destaque, para o Brucer, não só, por tanto de dano, que ele causa, nas fights, de quando ele aparece, nas lutas em grupo, ele também, faz um trabalho, muito bom de rota lateral, e consegue estar presente, de uma forma, excelente, dentro do mapa. Olha, vamos esperar, por enquanto, como é que vai andar, esse jogo, o último dragão, fica na mão do Santos, ali, graças, aquele pick-off, a tendência, é que entre essas lutas, maiores, o jogo dê, essa acalmada, é trabalhar em cima do Ryuzaki, ele que vem fazendo, o papel de Sonar, como o Mitch já falou, ele faz exatamente, o que ele está fazendo agora, fica parado, espera, vê se tem o passo de alguém, ele está fazendo ali, a segurança, ele está dando as flechas, do Sova, para ver se passa um. Eu não vou entender, muito bem, quando se trata de valor, mas eu vou entender, que ele está realmente, conseguindo ver os passos, ali do oponente, então, essa primeira chegada, é muito importante, uma forma de você utilizar, a Hexai, de uma forma inteligente, de conseguir, espaço de mapa, a partir do Sonar, então, o trabalho do Ryuzaki, é para fazer essa cobertura, você tem essa possibilidade, também, de jogar agora, com o Panjake, tem o teleportar, open ali, para poder criar a jogada, e a equipe do Santos, vai fazendo esse push, a rota do meio, para poder abrir, um pouquinho mais de espaço. Olha, vamos ver como é que vai ser, por enquanto, o time do Santos, começa, a rotar ali, em direção ao Rio, vão ganhando visão, em volta desse Baron, lembrando que eles tomaram, o Baron sneak, na partida anterior, então, eles vão se segurando, bom pilar, colocar ainda pelo Ryoga, para cima do Panjai, simplesmente recua, ao ano, se posiciona, nessa rota do meio, eles querem a briga, foi para cima, avanço reforcido, é utilizado, vai passando, por enquanto, onda de choque, pega em dois, a Lua é arremessada, olha o Sark, isso a gente falou, que ele tinha que aparecer, ele fez o dele, a chegada do Jackpot, pode tentar buscar, ainda mais o time do Santos, mas eles ficam felizes, com essa eliminação, para cima do Panjai. Ficam felizes, com essa eliminação, mas de novo, o Sark está aparecendo, muito bem, V7, essa chegada, essa cobertura também, da Lulu, uma frente, pode causar problema, olha ali de novo, embaixo da torre, para cima do PBO, ele já arrancou, o PBO dessa rota, o Ryozaki está ali atrás, vai fazendo o zaninhamento, o Rainbow, o time do Santos, vai levar essa torre, aqui do meio, para casa, eles vão trabalhando, aos poucos, esse pick-off, fez milagre para eles, e olha o Ryoga, achou o Sky Bart, o Ryozaki, foi para cima, o lado é colocado, já tem a lentidão aplicada, velocidade garantida pelo Rainbow, passa o tirão, passa o outro lado do PBO, puta por enquanto, o Ryozaki, só que o Ryoga está vivo, o Sky Bart vai tentando sair, mas são quatro jogadores, correndo atrás dele, ele está sem vira, para o outro lado, não sabe para onde vai, driblou para um lado, driblou para o outro, é o Jack Joaquim, leva essa eliminação para casa, e o time do Santos, ainda busca mais um abate, nessa sequência louca, e começou na jogada do Sarkis, e a gente sabe, o Sarkis em final do ciclo, então ele tem buff, está querendo, esse terceiro título, buscando, foi a frente, conseguiu causar bastante dano, tirou os jogadores, praticamente sozinho ali, com a utilização das suas armas, e estão muito bem nessa chegada, a cobertura também do Hauke, está aparecendo, está sendo decisivo, nesse momento do jogo. E a One perdendo um pouco a mão, nesse momento da partida, eles conseguiram levar, todas as torres da Ditierum, estavam fazendo, uma movimentação interessante, o Brusser, está com uma vantagem de nível, sobre o Rainbow, mas não podem ficar tomando, essas iniciações, tem que tomar um pouco mais, de cuidado, quando a equipe do Santos, se junta, a equipe do Santos, está fazendo um trabalho, de puxar as rotas laterais, ou de setar as rotas laterais, entram pela própria selva, e se juntam, para tentar, comprar essas iniciações. E com isso, a equipe da One, está sendo pega de surpresa, e está perdendo um pouco, como eu falei, o momento da partida. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que responder um pouco mais, essa ação, para que eles possam, continuar avançando o mapa. Porque se ficarem travados, não vão conseguir, exercer a vantagem, nem com o Sky Bart, nem com o Bruce. O Santos movimenta, já tem a visão aqui, e olha só, onda de choque, é utilizada, para cima do... Fica neutralizado, fica o ouro também, o abate na mão do Rainbow, sem o Caçador da Selva, complica. Olha o Sarkis, já usou a lua, para cima do Panjay, ele prende ele no chão, vai tomando mais lentidão, mas o Polk, agora sim, vai passando. Olha a vida do Hulk, ele vai sendo obrigado a sair, com o pacote, o Bruce chega, crescimento verdadeiro, é utilizado no escudo, eu falei, a Lulu é muito forte, nesse quesito, lá vai se segurando, o Dragão vai sendo feito Panjay, no meio de todo mundo, acaba sendo eliminado, o Dragão também fica na mão do Santos, e o Santos vai jogando ali, só no sapatinho, no meio do pagode, agora para cima do Bruce, que é obrigado a usar Valkyria para longe, mas eles não querem saber, não há testemunhas, e eles querem buscar esse abate, foi para cima o Jack, mas o atordoamento está lá, é neutralizado o Bruce, e o time do Santos, se encaminha em direção ao varão. Abre muito espaço, nessa jogada agora, V7, muito boa jogada do Rable, para conseguir o ultimate, para cima do Ryuza, que era quem tinha o smite, é quem poderia fazer esse roubo de dragão, poderia fazer essa chegada, não deixe isso acontecer, garantem a eliminação, abrem bastante espaço, o Hulk comprou muito tempo, na chegada ali do Bruce, o pacote foi utilizado praticamente, aqui para nada, e sai agora com esse varão. Eles ainda vão tentar essa briga, tem os buffs, para poder voltar rápido, acaba não dando tempo, cancela por enquanto, Sky Bart, Rainbow, joga pela lateral, Sky Bart está sozinho, no meio de todo mundo, o Jackpot já busca mais uma, foi no meio da quarentena, pediram o delivery, chega uma eliminação no Sky Bart, ultimate. Mais uma eliminação ali, mais uma chegada, importante do Rainbow, com a ultimate, agora ele está conseguindo, se colocar no jogo, a gente vai ver de novo, como foi aquele pick off, precisava aparecer, usou ultimate, e um jogador, conseguiu esse pick off, importantíssimo, nesse momento agora, para a equipe do Santos, você vê que o Hulk, faz essa cobertura, junto com o Sarks, os dois fazem a iniciação, tentam pegar mais um abate, para cima do Panj, causam bastante dano, a chegada do Bruce, com o pacote, era boa, era para finalizar, o Hulk estava lá, subindo para a rota do meio, mas mesmo assim, ele ganhou bastante tempo, volta a dar um curá, o Rainbow ainda, para não deixar, que o seu companheiro fosse morto, então essa cobertura, está sendo excelente, da equipe do Santos, em nenhum momento, o jogador está sozinho, todos estão fazendo, essa cobertura muito bem, e mostra bastante, como essa equipe do Santos, vem forte. E no replay, deu para ver claramente, essa questão da movimentação, o push da rota do meio, e da rota inferior, eram do Santos, e a parte da jungle deles, estava completamente guardada, a favor, então aquela movimentação, era toda deles, e a One não tinha, a menor ideia, de onde eles viriam, com isso, compraram mais uma vez, a luta que queriam, e garantem mais, um objetivo importantíssimo, e agora vão fazendo pressão, nessas duas rotas, com avanço de visão, inclusive. Já está sendo colocada, essa pressão, como o Dubin chamou, por enquanto, o Jack pode estar lá sozinho, ele está com quatro eliminações, a itemização dele, já está ali marcada, se precisar, ele tem um cronômetro, para poder comprar tempo, o Santos pode vir agora, para abrir a base inimiga, para tentar, liberar essa pressão, para quem sabe, botar um 2x0, em cima da Team One, o jogo que estava encaminhado, para eles, acaba saindo ali, vai ensabuado, o time do Santos, e agora, a torre vai descendo, o inibidor da rota do meio, também vai sendo feito, a One decide puxar o gatilho, para cima do Jackpot, mas ele só recua, e com isso, eles ainda abrem, esse inibido da rota do meio, agora, eles puxaram demais, estão à frente, o Santos está rotando, por trás deles, olha onde está, já o Ryoga, no meio de todo mundo, segurando, e do outro lado, o Isaac foi sozinho, para cima do Jackpot, e é solado, do lado de cá, o Sark, já busca a sua eliminação, o teleporte, é atrás da Team One, para poder parar, essas saídas, vem o reloginho, quebrado, falei para comprar tempo, e agora sim, o Jackpot vai para cima, já atacaram para o alto, o Panjay, passa o tiro ainda, do PBO, para tentar salvar, mas é mais uma torre, na rota de baixo, que vai sendo destruída, e agora, o Nexus vai ser exposto, o Sark está lá, para gerar esse dano, para poder botar no chão, as torres do time da Team One, o time do Santos, está feliz, porque, é mais uma, vitória para eles, nessa melhor de 5, está 2 a 0, para o Santos, somente uma partida, separa eles, da tão sonhada, vaga do CBLOL, Mith, veio muito bem, para essa partida, a equipe do Santos, V7 consegue exercer, bastante pressão, no meio da partida, e agora, com destaque, para a rota inferior, que veio muito bem no jogo, isso que é realmente, surpreendente, Mith, estão trazendo, a bot lane para o jogo, estão mostrando, todas as movimentações, do Hulk, mas também, essa presença do Sark, chamando a responsabilidade, entendendo, como você disse, ao longo da partida, que precisava, era o momento dele, causar impacto no jogo, e com isso, o Santos está apenas, a uma vitória, do tão sonhado, o CBLOL, da tão sonhada, classificação e título, é, rapaz, o Sark começou a jogar, recentemente, com essa haste, a galera estava se perguntando, mas peraí, o Sark agora, só vai jogar de haste, ele vai aparecer de alguma outra coisa, está aí a resposta, ele chegou, e chegou, incrivelmente bem, a gente chamou, ele tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade, e ele garante, o que ele tinha que garantir, são jogadas ali, de destaque, e Dudu, eu vou deixar com você, porque vamos lá, com os melhores momentos, dessa segunda vitória do Santos, pode deixar então, V7, vamos ver, o que aconteceu, nessa partida, que estava com início interessante, para a equipe da One, eles conseguiram fazer, um setup muito bom, anularam bastante, a questão do jackpot, pegaram eliminações, o Scarbatch entrou no jogo, teve muitas barricadas, ao seu favor, e com isso, o plano de mapa da One, que já se mostrou efetivo, ao longo do nosso circuitão, estava aparecendo, mais uma vez, só que, eles acabaram falhando, exatamente, no momento, que destruíram, todas essas torres, de Tier 1, e não conseguiram, aproveitar a vantagem, o Brússer entrou no jogo, o PBO estava bem, estava fazendo, algumas movimentações, só que o Santos, estava fechando melhor, estava fazendo o controle, da rota lateral, e se juntando, e nesses momentos, que eles se juntavam, as iniciações, as ultimates do Sarx, foram cruciais, para que eles conseguissem, ganhar lutas após lutas, contestar algum dos objetivos, como era o caso do Dragão, por exemplo, e com isso, venceram, e da partir do momento, que eles tiveram, o ritmo da partida, não deram chances, para o Ando, acabaram com as rotas laterais, puniram muito bem, as movimentações, e venceram a partida. E a partir do momento, que a equipe do Santos, fez todas essas movimentações, de maneira, inteligentíssima, eles conseguiram, aproveitar todos os recursos, os pilares, do Trundle, estavam em dia, a própria Oriana, encaixou algumas ultimates, muito boas, e com isso, eles tiveram, todas as vantagens. Nesse momento, a partir do Barão, reparem, o mapa, é todo de controle, da equipe do Santos, eles podem fazer, o que quiser, porque eles tem vantagem, na questão do ritmo, o Brucer, não consegue sozinho, fazer a contestação, ou qualquer tentativa, de iniciação, para esse tipo, de jogada, e, a partir do momento, que a One não contesta a visão, não sabe, de onde os jogadores do Santos, estão se juntando, depois, de fazer o controle, repare, as três rotas, estão puxadas, nesse exato momento, e o Santos, está fazendo as jogadas agressivas, a One se viu vendida, se tem um detalhe, que a One, não está conseguindo, fazer muito bem, nessa série, é justamente, nesse controle de visão, o Santos, está tendo, livre movimentações, de junção, é onde, como eu falei, ao longo da partida, você controla uma rota, e anda, em encontro, os seus companheiros, e, nesses momentos, eles compraram lutas, e garantiram vantagens. Foi muito bem na partida, essa bot lane, conseguiu, exercer bastante impacto, como eles realmente, tiveram essa pressão, na rota inferior, a escolha também, para a equipe da Team One, foi de jogar na rota do topo, então, eles abusaram bastante, de como eles poderiam deixar, o SkyBash na frente, infelizmente, não foi suficiente, para essa partida. É, rapaz, está aí então, o time do Santos, garante esse 2x0, fica numa situação, complicadíssima, a Team One, lembrando a vocês, vencendo o próximo jogo, o Santos, estará no CBLOL, e aí, o segundo lugar, ficará para jogar, contra a INTZ, aí na terça-feira, 6 horas da tarde, 18 horas. Agora, Senhor Dudu, para este jogo, quem será, o nosso destaque da partida? Olha, V7, já tinha um tempinho, que estava engatilhado, esse destaque para ele, em vários jogos, ele quase recebeu, mas, dessa vez, o Sarkis, fez um papel muito importante, conseguiu justamente, estar à frente, dessas movimentações, e com as iniciações, desse Afelius, comprou muito espaço, para a sua equipe, aquela eliminação, em cima do PBO, foi um ponto chave, foi um momento, de virada do Santos, que conseguiu controlar, muito bem, esse tipo de movimentação, e punia, naquele momento, que o Afelius, estava punindo, o Santos se aproveitou, muito bem disso, bem legal de ver, o que essa equipe, encontra ao longo do jogo, eles sabem, de uma pequena vantagem, eles sabem, de um pequeno momento, que eles podem fazer, alguma busca, e eles fazem acontecer, e com isso, já estão 2x0, na nossa série. E quando você não tem, uma pressão tão clara, assim no 3, quando você tem realmente, uma dificuldade, de exercer essa pressão, você precisa de ser criativo, precisa de ir à frente, foi o que o Saks fez, em diversos momentos, a gente viu ele aparecendo, com a arma vermelha, quase indo ali, a fundo, na primeira torre, para conseguir eliminação, de novo, ele conseguiu eliminação, para cima do PBO, numa segunda jogada, então estava muito presente, estava muito ativo, dentro do jogo, entendeu, que o time precisava, que ele fosse protagonista, e ele foi, justamente ali com o Hulk, que deu uma excelente cobertura, então muito bem jogado, pelo Saks nesse jogo, que conseguiu fazer, realmente essa chamada ali, a gente vem falando, bastante dos destaques, para os jogadores estrangeiros, mas realmente, o Saks aparece muito bem, o Hulk e o Ryoga, complementam muito bem, essa equipe do Santos. É, Mite, e com isso então, o Santos coloca, esse segundo passo, em busca do título, está cada vez mais perto, de vencer, o nosso primeiro split, do circuitão, de 2020, e as emoções, ainda continuam, tem pelo menos, mais uma partida, V7? Eu quero que vá, até a quinta partida, porque eu, senão vou ficar com muita saudade, aqui do circuitão, até chegar o próximo split, de qualquer forma, você que está em casa, não precisa ficar com saudade, agora não, porque a gente vai, para aquele break, rapidinho, e daqui a pouco, o circuitão está de volta, não sai daí, o circuitão volta, até já. E aí,